Boa tarde galera, sabadão de sol em Goituba, eu sou o Luiz, que foi o Saúde da Queda Livre. E o Plínio ganhou da filha dele, dia dos pais, um presente de se jogar malucão uns 4 anos de altura. E aí Plínio, presentão da filhona? É, vamos ver, só vou saber a hora que eu vou chegar aqui no chão de novo. Se tudo der certo, a gente chega aqui e comenta sobre o Saúde. Beleza? A Renata, o Pedro e o Plínio. O pai da Renata é o Luiz. Vamos lá? Sorrisão. Aí campeão. Vamos embora? Tô chegando quase na metade. Quase, quase na metade. Só olha aqui na porta. Um saúdo meu. Tô chegando! Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL